Vai ter a tarde de hoje. Bom dia. Quem é, Vera? Rafaela? É a Rafaela Bertini. Estou aqui, meu Rafutia. Pode fazer ginástica aí, viu? É isso aí. Muito bom. Olha lá, já cobrando a ginástica. Eu vou ficar até o time aqui, as Casas Bahia, vai 9 horas, vai dar um negócio em casa. Ah, não, tá bom. Mas ela vai ser comprado. Tá bom. Esse aí, ele vem, eu vou dar tarde. Isso. Vai ter de tarde normal. Peraí, gente, que eu estou começando já. Peraí, só um minutinho, dona Sebastiana. Tá toda bonita ela, cabelo amarrado. Vocês, como é que vocês estão? Gente, olha, desculpa aí a demora nas respostas aí até do celular, que realmente tá vindo uma chuva de mensagens e algumas dúvidas aí complexas que eu estou estudando pra poder responder pra vocês, tá? Até meus livros de medicina, não fiz medicina, mas eu tenho muitos livros de medicina. Tô tendo que ler pra poder entender algumas dúvidas que vocês estão me colocando, tá? Em breve eu vou estar respondendo mais informações pra vocês aí a título de algumas doenças que vocês me perguntaram, algumas questões aí. Agora, uma coisa eu digo a vocês, gente, não é bom a gente voltar a ler, né? As coisas que a gente tá acostumado. Porque, olha, eu vou contar uma coisa. Relembrei que o corpo da gente, gente, ele morre todo dia um pouquinho e renasce todo dia um pouquinho. É impressionante. E que a nossa pele aqui em cima, ó, é tudo célula morta já. Tudo célula morta que vai caindo e lá de baixo vai subindo. Então, bom dia, Sueli! Que delícia! Eu sei. Falei pra Adriana, eu já tô recomeçando tudo. Isso, de levinho. Vou começar já daqui dois minutinhos, tá? Meus pezinhos ficam em calma. Não tem problema, não. Tá começando hoje de novo, faz sem nada, só faz o movimento, tá ótimo. E aí, eu tenho bem? Tudo em ordem. Mas eu tô acompanhando. Isso. Aí, eu tenho três cunhadas que tá fazendo em casa. Ai, que delícia. Lá de Badeira. Gente, eu acho tão gostoso saber isso, porque fazer em casa é difícil. Então. Tem que ter uma motivação aí, hein? Então, a minha sobrinha, principalmente, tem uma depressão danada. Isso que eu tenho pego muito, muito. Eu não tenho nem como fazer nesse escadinho. Eu puxo o sofá. Tem como fazer sim. Eu faço isso no dia, eu faço porque o pai dela fica na sala o dia inteiro, né? Põe, ele pode te assistir, boba. Exato. Aí, ele faz junto. Ele tem Alzheimer. Aí, ele vem. Ah, que bonitinho. Pelo menos se mexe, é. Gente, se mexer o braço, já dá certo. Né? É isso aí. Atenta-se. Vou começar já, dona Cebola. Olha lá, toda bonita de Charlie. Eu vou começar, é agora. Porque um tá preso e um não vai, tudo é no outro. Vamos pegar. Bora. Vamos brigar. Não, é que... Os gatos? Eu peguei, tá doentinho. Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Esse barulho todo. Depois eu falo sobre a pele, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aça-me é que está ali. Abre fundo. Respira fundo. Assopra fundo. Isso. Abre esse bracinho. Isso. Respira fundo. Assopra fundo. Você em casa também. Trabalhar sempre, estou ajustando alguma coisa. Continua respirando, gente. Bem fundo. Bem fundo. E ação. E ação. Troca lá pro lado. Oi. Troca de lado. Olha lá pra trás. Olha lá pra trás. Nossa, cara. Vai lá embaixo, um pouquinho. Aqui. Puxa a perna direita. Hoje eu tenho a meia trocada. Que beleza. A meia de uma coisa, a outra de outra. A gente vai ver que elas tão brancas. Troca de lado. Não é, não é. Eu nem fiquei, está no escuro, hein? Puxa lá a ponta do pé. Fazer o quê? Troca de lado. Isso. Aí, bala. Não é só vendo, mas as costas torrentes não, tá? Não é só? Isso. Só mais um bom, fui bem. Dois. Balança, patril. Respira. Segura em cima. Um, dois, três. Todo mundo veio de rosa hoje, hein? Que delícia. Acho que elas combinaram, hein? Ninguém me contou nada. Aí, alonga lá atrás Vira assim de lado Segura, segura Viu? Chega de novo e grita mais um pouquinho Troca de lado Volta Bota o queijo no peito, joga atrás Isso, chega bem Aí Puxa na frente Isso Abriu Eu já tô de olho Vou tirar já Puxa o cotovelo lá em cima Puxou, deixa eu aguardar aqui Troca Isso Troca de lado Puxa Aí Desce só Vai Ai que salotudo Que delícia Freque, freque Mais um Dois 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 Três Cinco Seis Olha pra baixo Aqui em cima Aí, rodou Feche o olho Quatro Quatro Com lado Troca De lado Vem Um Dois Três Quatro Aí, balançou Isso Solta Balança Solta Solta o braço Assim Deixa eu ver Abre esse Cacau Dá uma volta Eu tô fazendo Muito bem Dois Mas tá ótimo Tá bom Só não pode bater Vou ouvir mais pra frente Que delícia Bem simples Um Dois Três Aquecimento básico Comum Tá Isso Vai Fazer uma ginástica Bem básica X Quando eu falo básico Que eu vou usar os movimentos básicos Sem gloriar Tá Estica Respira Solta Respira Solta Isso Vai Isso Se você não pode mexer Ó Vai só com os braços Tá Vai Se você tiver sentadinha Também pode fazer sentadinho Pela frente Isso Vai Um pouquinho só de aquecimento Tá Então a primeira parte A gente sempre dá aquela alongada A parte Pra acordar o músculo E vai De novo Um Tiro Um Tiro Vai Aí me pergunta Pra que é o aquecimento Pro corpo ir acordando Pra acelerar o metabolismo Tá Um pouquinho mais coisa Respira Eu vou mandar um beijinho pra Itália Muita gente da Itália que tá fazendo junto com a gente É Da Itália e da França Também Sim Itália, França, Guatemala, Rússia, Estados Unidos Alemanha Japão China também faz Ou seja A gente tá do outro lado do mundo Puxa Bom dia Vai Puxa Eu vou lançar uma teada E aquela viradinha Vira Presta lá a coluna Eita Machucou a coluna Aqui Ó Tá A mão na coluna E vai em cima Tá E puxa Tudo fácil Pra qualquer um fazer Isso Seu Eli Estão de olho Seu Eli Vem Sete Boquinha Chuta Chuta Isso Só pra cortar Vai Vai Bom dia Ok Mais um Pezinho lá atrás Você não imagina o dia inteiro naquela posição Ó lá Muito perigoso E muita gente não dá valor nenhum pra ele Tô falando nossos colegas fedeiros ali Enquanto a gente malha, ele malha lá em cima, gente Depois eu mostro Muito perigoso Muita gente Não dá valor a nada de fazer o que, né? Chuta Eu dou muito valor Vai Inspira 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 Voi Um, dois, três, seis, sete, mas nem quem matou. Um, dois, três, 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 sete, mas nem quem matou. Vem, puxa, isso, vai lá, vem em volta, vem em volta, isso, puxa, vai vir com o braço, cruze o campo, vira lá, soca, 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 isso, quatro, Quero, 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 churrei, bate lá no pé, tem um pedaço, ó lá, Possa, as eles selemitense, hoje, põe, desco, nordicina, hoje Quero, 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 herói louco, na pedaço, dentro do meu robusto, com certeza já na minha vida stampa errado, quente e possível, como que está? Pela, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, apesar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai. Vai. Mas é uma minoria, viu? A maioria trabalha direitinho. Vai. É que, infelizmente, a mídia mostra só os piores. A mídia não mostra o que é bom. Mas sabe por quê? Balanço, eu vou dizer uma frase que um jornalista disse, eu não vou dizer o nome pra não ter problema. Mas ela disse uma verdade. Notícia boa é notícia ruim. Ninguém vai chegar até o avião, subiu, foi pra São Paulo e desceu no Rio. Não. Olha lá. Bom dia. Não percebeu. Aí, o que acontece? Se dá uma notícia ruim, todo mundo assiste. O avião subiu, o carinho morreu todo mundo. Chega logo. Ó, burra, um. Ah, claro. Todo dia chamam a polícia e a gente fica tão potrejido. Vai. Vai. Tudo fazendo bonitinho, você viu? Você vai ser passando, ó. Vai. Sabe o que é isso? Chama-se autocorreção. Se vocês se assistem, vocês se autocorrijem. Vai, um. Parou. Passou já. Vai. Aproveitando que eu tô sem fazer, ó. Esse ângulo aqui pega a parte de cima do ombro. Esse ângulo pega a parte de dentro, tá? Segura aqui. Olha pra baixo. Vai. Sete e oito. Vai morrer se eu preciso. Vai morrer se eu preciso. Vai morrer. Vai morrer se eu preciso. Último exercício, depois da ginástica é muito melhor, set aí, barulho, solta, um, vai, e vem que fica encrencando, é aquilo que eu digo, quem encrenca sempre tá encrencado com alguma coisa, e aquela coisa, o feliz atrapalha poucas pessoas, quem tá feliz, viu, ou não, respira, assim, vamos pras costas, tá? Sete, o importante é fazer, cinco, sete, oito, e mais um, olha lá, e deixando ali, sobra assim, isso, porque a barriga vai dentro, anda, vai, e 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 vai. Vai, vai, e puxa, parou, desceu, puxa mais, três, sete, quatro, quando a gente tá em pé, pega mais em cima, quando a gente deita, ó, pega mais aqui, em pé pega aqui, deitado pega aqui, tá? Perninha na largura do ombro, dois, dois, um, dois, três, quatro, vamos pro meio das costas, abriu, dois, um. Não muito alto, mas aqui embaixo, ó. Isso, oito, isso, baixinho. Um, mais oito, hein, um. Força, força, vai, vai, quatro, cinco, seis, parou, virou o peso, puxa. Um, vai, 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 linha do ombro, vai, ó lá. Vem, um, dois, seis, parou, ae, seguiu. Pronto, acho que eu roubei, tá? Respira. Roubei não, não. Roubei 16. 16. Vai, respira. Assombra. De novo. Respira. Assombra. Vamos pro bíceps, tá? Sabu, também. Um. Braca, deu lá embaixo, deu lá embaixo. Quero ver o braço esticar, hein, gente? Se não der no ritmo, não tem problema. Sobe o tronco, seu eliança, aqui, ó. Só o braço, só o braço, isso. Prende a barriguinha. Cinco. Parou. Abriu. Desce, pum. Mantém. Vai, isso, vai. Vai, vai. Abre bem o braço. Um. Último oito. Três, quatro. Seis, subiu o cotovelo, aí. Segura. Relaxou. Respira. Respira. Vira a mãozinha, ó. Junta o pezinho, assim, ó. Tá? Segura. Segura. Trava o cotovelo na cintura. Isso. Tenta manter o peso junto. Foi. Um. Esse não estica tudo, não, ó. Um. Tentinha mesmo, hein? Um. Doce. Oba. Mais, moço. Prenda a barriga. Isso. Vai. Um pezinho no outro. Corre. Relaxou. Respira. Tronco reto. Tronco reto. Um. Tronco reto. Agora eu quero que estique. Tronco reto. Tronco reto. Tronco reto. Um. 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 Vai. Vai. Um. Vira o braço, assim, ó. Isso. Respira, respira. Sobe. Aí ele vai... Agora eu vou conseguir. Você fez, hein? Juntou aqui, ó. A perna na largura do ombro. Subiu. Queixo no peito. Vai. E volta, tá? Espera. Vai. Sobe. Pulso. Entrelaça os dedinhos, ó. Tá? Isso. Sobe o joelhinho. Não deixa o coelho ficar esticado. Isso. Sobe o braço pra trás. Estica o braço lá em cima. Estica. 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 Isso. Vai. 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 Quatro. Cinco. Três. Sete. Aí, parou. Solto. Respira. Bom dia. Bom dia. Balança o braço. Vou marcar o tronco, ó. Perno na largura do ombro. Descer. Subir. Vai mandar pra trás. Vai voltar, tá? Ó o cotovelo. Fechadinho. Não deixa ele abrir, não, tá? Dois. Dois. Frente a barriga. Vai. Sete. Bora. Fica. Meu solto. Mandar um beijo pra todo mundo que emagreceu já 18 quilos Tem gente que tá fazendo aí de 7 a 10 meses Já emagreceu muito Mas lembrando que cada um É, cada um, né? Mas é isso aí Tem pelaca pra você baixar Tem pelaca aqui pra mim sobrando, viu? Joga o braço, uma perna atrás, ó Isso, ó Tá, mantém o braço em cima Braço encostado na orelha Foi, um Ah, operando Só operando, só na faca Pelaca só na faca É, infelizmente A pele, ela só estica até 2% Quando a gente engorda, ela estica 12, 15% Aí ela não volta mais O importante é tirar a gordura A pelaca não mata, a gordura mata Bom dia Relaxa Renata Renata, você tinha toda a razão do que você tinha Já tá bem resolvido Estamos deselecadinhos Perna esquerda atrás É isso aí Segura Foi, um Dois Adoro essas pisturas que esses DJs fazem Vai Prende a barriga pra não balançar o corpo Sete Aí parou Voltou Respira ainda Isso Pézinho atrás de novo Um só Segura Vai E volta agora Foi, um Vai, cotovelo lá em cima Estica o braço lá atrás Estica Isso Vai Vai Tem que doer lá atrás Do braço Acima do cotovelo Vai Cinco Seis Sete Eu solto Respira 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 Posicionou o outro lado Subiu Foi Um Estica Estica Cotovelo Estica Estica Aí pessoal Povó Amário Mas com o quilo eu não tô sentindo nada Mas o músculo tá Tá Vai Vai Sete Deu Aí Solte Aí com essa ginástica Aquela célula que tá morta Ela vai embora mais rápido Porque o sangue acelera e o metabolismo também Aí ela vai embora mais rápido E uma roda nova muito melhor Puxei Um Vai lá Vai Com o chuvelo joga lá atrás Cinco Mais um oito Puxa de novo Puxa Quatro Descansou Solta Respira Assopra Mais uma vez Vamos descer o tronco Abre mais a perna Desceu Fichou Que bonitinho Ai Não é pequenininho Ai Eu queria tanto achar um piso na rua Só de cachorro velho Grande Mas eu pego tudo Vai Um Eu quero achar um cachorro bem pequenininho de rua Pra me pegar pra mim Ah vai lá Tem uma dor Tenho 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 Vou lá Vou lá atrás Vai 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 Dois Quatro Seis Sete aí Parou Solta Vai Respira 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 Carrega na boca Tanto a mente Joga lá atrás Vai Tá pegando o bússolo já Força! Três, quatro, quatro, seis, dois, parou, solta! Olha pro lado contrário, vai pegar um pouquinho da linha do peso só, tá? Pouquinha coisa ainda. Vai, um dia, três, quatro, mais nada, troca de lado, talvez hoje, talvez hoje. Sete, dois, e troca o braço, Elias. Isso. Um, dois, 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 três, quatro, seis. Pensa aí, parou, solta! Vira o pequinho assim, ó! Viu? Agora inclina pra trás, vem! Vai! Vai! Dois, oito, um! Ui! Prenosa! Braço tem que fazer, braço tem que fazer! Não é bom não! Última vez de pé, ó! Puxa! Rápido mesmo, é rápido mesmo, vai! Por isso que tá com peso leve! Tem uma aula que eu tô preparando pra vocês que vai com três quilos, mas não dá pra fazer aqui! É muito peso pra trazer na praça! Sete aí, parou! Solta! Respira! Solta o pezinho! Isso! Deixa o pezinho aí, deixa aí que eu volto ainda! Isso! Respira! Xica! Aí! O coração acelerou! Alonga atrás! Isso que é bom! Estica! Estica! Puxa! Estica! Estica! Tenta virar mãozinha pra fora! Estica! 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 Puxa! Estica! Estica! Trocou! Estica! 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 tá dando certo aí ó é isso aí maravilha bebe pouca água tá gente não muita sempre você sabe desbeber água demais dá aquele bololô na barriga que não é legal bom vamos lá pra frente vou lá pro meio para o pessoal conseguir ver direitinho se não não dá certo vocês continuem aqui tá minho minho o que eu vou Aproveita tudo. Isso. Isso. Vai. Vai. Isso. Vai. Cabeça no chão ainda. Parou. Segura bem o pezinho desse aqui embaixo. Cabeça no chão ainda. Curtinho. Feito. Dois. Lembrando que vocês podem fazer isso tudo sem peso, tá? O importante é fazer o movimento. Sem peso. Dois. Continua. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pode deixar ele, dona Ilha. Deixa. 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 Deixa ele do jeitinho dele aí. Pode deixar ele. Vai. Vai. Sete. Aí. Parou. Dobrou. Cabeça no chão ainda, tá? Juta mais a perninha no chão. do bumbum. Estica. E volta. Estica. E volta. Vem comigo. Um. Três. Quatro. Isso. Seis. Vira a mãozinha pra dentro, ó. Isso. Vira a mão pro rosto de vocês. Isso. Sete. Dois. Vai. Um. Isso. Isso. Vamos pegando a parte de cima do peito, tá, gente? Nessas posturas aqui. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Seis. Dobra a perninha, senhor Elias. Pezinho no chão. Aí. Foi o pezinho no chão. Isso. Aí. Parou. Juntou. Agora a gente vai tirar a cabeça do chão. E vai descer aqui na linha do umbigo. Perdão. Na linha do quadril, tá? Vai pegar a parte de cima do peito ainda. Vem. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. 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 Quatro. Cinco. Seis. Dois. 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 Respira. Parou. Pézinho no chão aí, ó. Beijão, tira o pé do chão agora. Joga aqui atrás. Curtinho, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E mais um, dois, isso. O pezinho pra cima, a coluna não sai do chão. Mais um, oito e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Pézinho no chão, vai grandão. E abriu, assoprou. Respira. A bola, respira. Só, espira. Parou lá em cima. Pézinho no chão. Vem tirar a coluna. Olha o pezinho e vai. E volta. E vai. E volta. E respira. E assopra. Parou, curtinho. Fica. Na linha do peito, ó. Vai. Sete, sete, oito, mais um, dois, três, quatro. Já tá dando. Um, dois, três, quatro, cinco. Soltou o pezinho. Sobe o braço lá atrás. Sobe até a mão. Continua aí, relaxa. E aí Temor na cabeça. Temor na cabeça. Temor no chão. Um, dois, três. Tchau. Seis, sete, oito, mais um, dois, três. Respira Subiu o joelhinho Flexiona o pé, grudou o joelho no outro Mão na cabeça Vai, vamos jogar no outro Vai, vai Vai, tá entendendo? Vai, vamos pôr lá 5, 6, 7 Vai, bate na barriga Caramba Volta só mais dois, tá? Dá a mão na cabeça Vamos alternar Espera Vai Vai, bate na barriga Parou Alonga Borboleta Respira As trocas Mão na frente Vai, come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Continua aí Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Deixa aí Parou Alô Fica tudo Fica aí Vamos relaxar Vamos relaxar Estica o braço lá atrás Respira bem fundo Assopra De novo Assopra Segura lá em cima um pouquinho Junta o tornozelo no outro Isso Respira Assopra De novo Assopra aí Voltou Abriu Abriu o braço Sobe a perna direita Pressiona um pouquinho o chão Joga a perna pro lado esquerdo Olho pro lado direito Inspira Assopra De novo Assopra Volta Postura inicial Trota de perna Puxa a outra Pressiona o chão E cai lá pro lado esquerdo Olha pro lado esquerdo Ou perdão Cai pro lado direito Olha pro lado esquerdo Respira Assopra Isso De novo Assopra Aí troca Esticou as duas perninhas Lá embaixo Respira bem fundo Joga os braços lá pra trás Tira a coluna do chão Respira e segura o ar Assopra Pressiona a coluna De novo Respira Tira a coluna Assopra Empurra A coluna no chão Mais duas dessas Vai E a última Isso Assopra Trouxe o joelho esquerdo Direito O esquerdo Puxa os dois Afasta um pouquinho Afasta um pouquinho a perna E puxa Isso Olha pro umbigo Segura lá Respira Assopra Isso Essa postura alonga Bem lá A parte de baixo Da coluna Que é a parte lombar Respira Que é onde dói mais Mais uma Aí fechou o joelhinho Dá um impulsozinho pra sentar Joga os braços lá atrás Tenta postar um dedinho no outro ali Estica bem Abre o tronco pra alongar o tempo Isso Respira Olha lá atrás Assopra lá pra frente Aí de novo Bota de novo Abre Assopra Mais uma Abre Assopra Muito bem Olha lá De novo Abre E assopra Muito bem Escolhe um lado pra virar Vou ficar encolhidinho Só um pouquinho assim Isso Uma encolhidinha de leve Joga o braço lá pra trás Deixa um pouco o peso do tronco aqui Respira quatro vezes Bem fundo E assopra Encosta a testa lá no chão Se der De novo Inspira Assopra Mais uma E a última Aí Muito bem Apoia a mãozinha aqui na frente Empurra o tronco Respira Assopra Olha a coluna que faz Respira Abre Assopra Tudo pra relaxar a coluna Inspira de novo Abre Assopra Muito bem Vamos subir Quatro apoios Apoia a pontinha do pé no chão Já Empurra o chão pra sair Devagarinho Olha lá Vem subindo E segura lá Aí Isso Isso aí Pezinho juntinho Respira Olha pra cima Assopra Olha pra baixo Se quiser dobrar um pouquinho Joelho forte Respira Assopra Olha lá no bico Inspira Olha lá em cima Assopra Olha lá embaixo E mais uma Muito bem Vamos aproximando dos pezinhos Tirou a mão do chão Deixa bem juntinho assim Joga a mão aqui atrás Nessa posição que vocês estão Vocês vão se sentir alongar aqui Eu quero que rebite o bumbum Segura lá Respira Assopra Olha o braço Vai abrir Lá atrás Segura Assopra Assopra De novo Assopra Mais uma Quando assoprar Traz o braço pra frente Assopra Subiu devagarinho Traz a coluna Respira fundo Sobe Desce o braço na frente De novo Respira Desce na frente Sobe o braço direito E volta Sobe o esquerdo Volta E subiu os dois Namastê Maravilha Foi uma aula calma Leva Deu pra pegar tudo Que a gente precisava De hoje Estamos prontos Pra começar a semana Valeu Pode vir O que quiser Que eu já tô pronto E quando sobe É pra não tirar mesmo É só pra isso Pra não fazer aquilo Não mexe Pode, pode, pode Descote de amor Ele é gostoso Muito bom Você tá acabando isso? Olha aí Muito bom, muito bom Vocês também são Tá? Por volta de mulher Eu tenho muito Sabe que beleza? Tá vendo? Todas as minhas mulheres Minhas mães Minhas amigas Gostoso Você é bom demais Muito bom Bom domingo O que dizer? Bom domingo aonde? Segunda? Olha uma chave aqui Olha uma chave aqui Foi eu Você escreve com a mão Para a direita Ou para a esquerda Esse lado é mais alto O seu E é o peso dela É a falta do peso, gente Muito bom Mas você carrega desse lado? Oi, amor Até amanhã Muito obrigado, viu? Obrigado Esse lado é mais alto Ah, você tem que pegar, né? Espera aí Só um minutinho O galo não quer parar hoje Espera aí Esse é o galo da meia-noite É Pronto Bom dia Eu sou que eu não ia ir embora Seu Elias está aqui do lado Protetora aí Isso aí Olha, gente Que delícia Essas torradinhas que eu falei Olha Torradinhas de amêndoa Ajuda no dia Ajuda na distância Digestão Aí ela fez um sem torrar Para eu ver como é que é Olha como é que é, gente É um pãozinho Que ela faz caseiro Deixa eu ver Pensa se eu não passo mal Passo bem, muito bem Mal não passo, não Bom dia, gente Muito obrigada Bom dia Tchau, Rafut Rafut Um beijo para você É a cor da pele É Um beijo para minha filha Ela é na Alemanha Ai, Alemanha Verdade Como é o nome da sua filha mesmo? Valéria Valéria, meu amor Que chique Na Alemanha nós estamos também Chucrutis Um beijo, amor A roupa já, meu amor Você está com muito Eu e eu O medo de eu dormir na casa dos outros E acordar nu Eu tiro a roupa dormindo Tô dormindo Com alegria Por isso que eu não durmo na casa de ninguém Não vai dormir lá em casa Nem morto É o corpo pelado Jamais Beijo, gente Bom dia para vocês Muito obrigado pela aula de hoje Continua compartilhando e curtindo Se você gostar, claro Beijocas e até mais tarde